Em Aracatuba, falta sinalização nas ruas, viu? Eu percorri, inclusive, alguns bairros da cidade e eu te mostro agora esse problemão que está trazendo insegurança para a população. Na vicinal João Caserta, bairro rural de Aracatuba, no noroeste paulista, os motoristas passam quase a mil por hora. Sem placas avisando qual a velocidade permitida por aqui e sem nenhum outro tipo de sinalização, eles aproveitam e abusam da situação. Não, ultrapassam até mesmo sem poder. Nunca teve sinalização aqui e agora, de uns tempos para cá, o movimento está frequente e a gente tem bastante criança aqui no bairro, que mora aqui na estação e você pode ver que está cheio de mato, não tem encostamento, o ônibus tem que parar na pista e às vezes vem caminhão, tem que frear. Além do mato que toma conta do local, não há acostamento para os veículos pararem. E quando os ônibus escolares precisam buscar ou deixar os alunos, o único jeito é parando no meio da rodovia. Tem vezes que dá medo, né? Porque às vezes tem um caminhão que passa, não para, aí se tiver, ficaria melhor, né? Mas por enquanto esse é o único jeito? É o único jeito para quem quer estudar, né? Quando não vem eu, vem meu marido, ou minha mãe, ou meu pai, eles ajudam, porque as crianças ficam do lado de lá da pista, mas na hora de entrar no ônibus eles têm que atravessar a pista. Então a gente tem que estar junto, porque aqui é carro, é caminhão, é moto, é bicicleta toda hora. É difícil, a gente tem que ficar esperando às vezes 15, 20 minutos, parar de passar ônibus e carro para a gente poder atravessar. Dona Nilza, que mora há 20 anos no antigo bairro da estação ferroviária, conta que já sofreu muita dificuldade ao atravessar a vicinal e que mesmo procurando os responsáveis, nunca foi atendida. Todos os dias é a mesma coisa, a gente já tentou, já foi na prefeitura, já foi em todos os quanto é órgãos, para o público aí, para a gente resolver, mas não resolve nada, só promessa. Tem que dar um jeito de consertar isso aqui, melhorar, porque muito mato, aí eles passam assim, você está vendo, né? É o jeito que eles passam aqui. Aí que acontecem as coisas que não pode, os acidentes, as coisas, tudo, né? Mas o problema não é só vivido pelos moradores da zona rural, não. Aqui na zona urbana de Aracatuba, o mesmo dilema, falta sinalização para todo lado. No Atlântico 1 e 2, acidentes graves de trânsito já aconteceram. Em abril de 2014, uma menina de 3 anos foi atropelada, mas por sorte sobreviveu. Moradores até fizeram na época um protesto pedindo sinalização no local. Mas sem nenhuma solução, em junho do mesmo ano, mais um grave acidente foi registrado. Um motociclista de 48 anos morreu. Eu estou aqui com alguns documentos, ofícios pedidos, até boletim de ocorrência dos acidentes que tiveram aqui no Atlântico. E eu não sei o que eles estão esperando mais. No bairro, as crianças têm o hábito de brincar assim mesmo, no meio da rua. Mas para os pais, essa conduta já está tendo que mudar, porque sem a sinalização adequada, vem uma enorme insegurança. Eu tenho uma de 6 anos, ela tem que ficar presa olhando os outros brincar, porque ela não sabia olhar para a rua. Para eles fazerem uma sinalização vai ser mais de 5 anos, já tem 5, vai ser mais 5. Até acontecer uma coisa grave, porque se acontecer, eu processo a prefeitura. Porque a culpa vai ser deles. Não vai ser das crianças, nem minha, nem de ninguém, nem do motorista. Porque não está tendo sinalização, eles vão andar do jeito que eles querem. Situação complicada, né? Olha, nós estamos tentando alguma resposta da prefeitura sobre esses casos há mais de 15 dias. O problema é que até agora não tivemos nenhum retorno.